Bom dia, todo dia, boa tarde, toda tarde, boa noite, toda noite, vamos nos cumprimentar. Bom dia, todo dia, boa tarde, toda tarde, boa noite, toda noite, vamos nos cumprimentar. Olá, crianças, olá, famílias, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou André Santos, professor de educação infantil, e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, tenho a pele morena, estou vestindo uma camisa vermelha, uma calça jeans, um tênis cinza, segurando um instrumento musical, meu amigo violão. Estou aqui em uma sala colorida da Multirio, linda, cheia de objetos, livros, brinquedos maravilhosos. E vim aqui começar perguntando se vocês já viram a arte que está nas ruas. A arte está em todos os lugares, nas calçadas, nos espaços públicos, nos artistas produzindo, expondo as suas obras de arte na rua. A nossa cidade está repleta de artesãos que fazem da rua o seu espaço de criação, fazem da rua seu ateliê, seu estúdio de criação, de exposição dessas obras. Esses artistas criam em meio ao barulho dos carros, das motos, das máquinas, e eles estão ali, fazendo a obra de arte deles. Eles conseguem produzir verdadeiras obras maravilhosas no espaço urbano. Nós vamos falar de alguns artistas, de algumas formas de artes, de alguns tipos de arte que esses artistas produzem na rua. São muitos, mas nós vamos falar aqui, vamos mostrar três tipos de artesãos de ruas, de rua. Eles tiram a inspiração do espaço público, do cotidiano, das pessoas passando, ou não. Às vezes imaginam um lugar bem diferente daquele que eles estão e conseguem criar suas obras de arte. Esses artesãos são capazes de improvisar a arte ali, na rua, na calçada, no calçadão, no lugar onde eles estão. Eles improvisam e fazem dessa rua, dessa calçada, o ponto onde eles vão criar, criar a arte deles. Nós vamos ver três artesãos que trabalham no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste, aqui da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro deles trabalha com madeira. Ele entalha a madeira, depois pinta e prepara uma obra de arte linda. Vejam só o Luiz Gomes produzindo a arte dele. Vejam aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ele terminou essa obra de arte e eu trouxe aqui para vocês verem como ficou linda essa obra. Olhem só. Ele terminou e olha que linda essa máscara. Ficou linda, não ficou? Em madeira. Aqui ele fez a assinatura dele. Olha que legal a assinatura dele aí, ó. Viram? Que bacana! Não ficou linda essa obra? Do Luiz Lá, um artesão de rua que fica lá no calçadão de Campo Grande Agora nós vamos ver um outro vídeo Agora uma artesã, uma mulher que trabalha com pedras e barbantes Ela cria uma espécie de crochê, depois trabalha com barbante, envolve a pedra Um quartzo verde, olha só que colar lindo que ela fez Vejam só Um quartzo verde, olha só que colar lindo que ela fez Um quartzo verde, olha só que colar lindo que ela fez Vocês viram a Manuela produzindo aquele colar com quartzo verde, um tipo de pedra? Olha aqui como ficou lindo o colar que a Manuela fez, que ela produziu Então ficou lindo, olha só que colar lindo Ela ficou ali fazendo, produzindo, no meio do calçadão As pessoas passando e ela produzindo essa verdadeira obra de arte E depois eu trouxe, trouxe todas essas obras para cá Para mostrar para vocês como ficam essas obras depois de prontas O processo de criação deles, lá no meio de todo mundo Daquele barulho, daquela confusão E aqui, a obra pronta, linda Depois da obra da Manuela Nós vamos ver um outro vídeo De um outro artesão de rua O Luciano, que também é arte educador Ensina a arte dele para quem quiser aprender Trabalha com capoeira, também ensinando capoeira O Luciano, conhecido como pastor Olhem só, ele trabalha com aço para fazer anéis, pulseiras Trabalha com aço e pedras Olha que coisa linda que ele fez, vejam só Olha que coisa linda que ele fez, vejam só Olha que coisa linda que ele fez, vejam só Vocês viram que lindo o anel? Eu trouxe esse anel também para vocês verem. Olha que lindo que ficou o anel que o Luciano produziu. Olha só, pessoal, que lindo que ficou. Uma pedrinha aqui no meio. Olhem aí, que lindo, não é? Ele fez rapidinho, foi bem rápido essa produção de arte do Luciano. Fez esse anel aqui bem bonito. Eu vou deixar esse anel aqui. Existem tantas outras formas de fazer arte. São muitos. Tem gente que desenha caricatura, uma espécie de retrato engraçado da pessoa. Faz pinturas em azulejos, em quadros. São muitas formas de fazer arte. São muitos artistas que estão na rua, nas calçadas, produzindo, sobrevivendo daquilo que eles mais gostam de fazer. Que a arte deles é o que eles amam fazer, é aquela arte. E sobrevivem naquela arte. E, acima de tudo, estão ali expondo para quem quiser ver aquela arte deles. Agora, inspirado nesses artistas, nesses artesãos da rua, nós vamos fazer aqui arte também. Só que usando borrifadores. Borrifador que nós usamos para molhar plantas. Olha só, nós vamos fazer arte. Pintura com esse borrifador e também com uma escova de dente. Isso! Nós vamos fazer arte com uma escova de dente e com borrifadores. Vamos lá? Estão prontos? Então, vamos lá produzir uma arte. Eu vou deixar o meu colar aqui. O anel também. E vamos fazer uma paisagem agora bem bonita. Eu vou tentar aqui. Vou colocar essa tampa plástica. Vou fazer uma arte. Atenção! Olha só, pessoal. Vamos borrifar. Eu tirei aqui, ó. Parecido com esse aqui. Aliás, esse eu vou colocar nessa outra garrafa pet que eu tenho aqui. Vou usar uma garrafinha pet para colocar esse outro aqui dentro. Essa parte do borrifador para nós fazermos aqui a nossa arte, a nossa obra de arte. Atenção! Vamos lá, hein? Vamos lá. Olha que legal, pessoal. Olha que incrível. Vocês viram como ele vai pintando? Olha que legal. Agora vamos usar uma outra cor para produzir uma espécie de sol aqui. Olha que legal. E se eu tirar... Olha que legal. Que incrível. Ficou um sol e embaixo o mar. E agora eu tenho aqui um barquinho de papel. Olha que legal. Que eu vou colocar aqui como se ele estivesse no mar, navegando. Olha aí que legal. E vou pegar a minha escova de dentes e vou tentar pintar esse barquinho. Vamos lá. Vamos lá. Pegar aqui a escova. Com a escova também nós podemos produzir arte. Vamos lá. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana. Vamos olhar mais um pouquinho aqui no vermelho. É só passar a mão aqui na cerda da escova. Nas cerdas. Olha que legal. Olha que incrível. E o barquinho está lá. Olha só. Vamos passar mais um pouquinho. E o nosso barquinho já vai ficar todo pintado. Olha que legal. Como é gostoso fazer isso, pessoal. Pronto. Está aí a nossa obra de arte. Vocês gostaram? E se eu tirar o barquinho agora? Será que vai ficar a marca dele? Olha aí. Como ficou legal. Vocês viram? Eu posso produzir várias outras coisas. Eu posso pegar, por exemplo, palitinhos e tentar fazer uma casa. Vou tentar fazer uma casa aqui. Assim. Desse jeito. Aqui. Vamos tentar produzir uma casa. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo uma casa amarela. Olha aí. E se eu tirar o palito? Vai ficar a marca certinha da minha casa. Olha que legal. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha como ficou o desenho. Hã? Que legal, não é, pessoal? Agora, tente identificar aí próximo à sua casa os artesãos da rua. Esses artistas maravilhosos que estão expondo, trabalhando, criando nos espaços públicos. Valorize e encontre esses artesãos, esses verdadeiros artistas que estão por aí, nos espaços públicos. Beijo, pessoal. Tchau.